FALheci! 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 Vai escutar mais de milho de pessoas pra você ouvir Que meu amor é que meu sorriso Eu tô de noite, até a uia Se salve, já tô na vida Mano, entenda saudades, não tem dade Eu sei o que é o pastor Nossu carinho Um casal morado, al word tables Seu pão que eu te me dar lindo Se o som vai aparecer É que vai fazer sentido Eu vou imediato a senhora morra a você É só eu e você não faz realidade Sei que eu não contarei Não, mas não vai ser a maldade Gente, a dimensão Eu faço você ver Pra que eu sorri, eu faço Eu não quero sair daqui Oh, graça mais de um milhão De cada um e por aí Pra que eu sorri Eu vou fora e o céu E outra coisa Eu só quero Eu vou você E vou não conhecer Vou eu e você Eu tive que entender Eu acho que eu posso Eu acho que eu não posso Eu não sei o que é feet Eu vou você Eu sou eu e você E eu sou eu Eu acho que eu estou Eu acho que eu Eu sou eu disease Eu sei que eu Eu sou eu E eu tô Eu sou eu E eu Eu choro E eu sou eu Vou caçar mais um milhão de valores por aí E vou pra te ver sorrir, eu posso flor e o céu que eu te acolher Só quero pra você, eu posso te ver Vou caçar mais um milhão de valores por aí Pra te ver sorrir, eu posso flor e o céu de outra cor Só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar